E aí, gurizada, mais um gaúcho Geek Gaming na área, chegando com mais duas peças aí da minha coleção. E pessoal, hoje nada mais nada menos que dois psicopatas, no caso ele mesmo, né, em duas versões, até legal que a NECA lançou esse box. Já tá aberto, claro, né, no box ele é muito massa, fora dele legal também, só que é meio estranho que essa peça aqui, ó, não tem peça. Eu vou explicar por que que não tem peça. Então, se vocês forem ver, o famoso, eu não consigo pronunciar o nome dele, galera. Ele é, eu acho que é Rich Kikler, né, se eu não me engano, que é o irmão do Letterface, do Massacre da Serra Elétrica, do filme 1. Ele é da NECA Toys, é a escala, na verdade, 1 pra 10 aí, 18 centímetros, é outra figura, 15 centímetros, até porque não tem os pés, né. Mas eu já vou explicar novamente por que tô falando, mas eu vou explicar pra vocês por que que ela não tem os pés. E foi lançado, sim, um box, né, a NECA não lança tantos box, agora voltou a lançar alguns, né, e esse aí é na linha, aquela clothes, né, que é com roupas. Eu não sou muito fã, como eu já falei, e quem gosta do canal, acompanha, sabe, são essas roupas de pano, né, eu acho que fica um pouco folgado. Porém, acho que a NECA não vai relançar isso em Ultimate, então, acabei adquirindo essas peças, porque o rosto é legal, o acabamento é legal, poderia ter algumas melhoras na roupa, mas, porém, vale a pena, sim, o custo-benefício. O Pedro, como sempre, né, eu comprando as figuras lá na DP colecionáveis, tem uma olhada na loja dele, é bem legal, Facebook também ele tem, Mercado Livre, e o site da loja, visitem lá o site, é uma loja de confiança, e o Pedro é um cara gente boa. E, pessoal, voltando à peça, então, só pra vocês terem ideia, esse Rich Kikler, se eu não me engano, que é o nome dele, ele é irmão do Letterface, ele aparece no início do filme, muita gente não lembra dele, né, lembra do Letterface, mas olha só o rosto de psicopata que esse cara tem, né, e aí tem uma cena do filme que ele tá com um gordinho na van, que é um gordinho cadeirante, e uns adolescentes, pra variar, né, filme dos anos 80, 79, no caso, foi o Massacre 1, né, e ele corta a própria mão com uma faquinha, né, na frente do pessoal, e o pessoal fica apavorado, ele com sangue na cara, ele se cortou, e, tipo, ele tem uma máquina fotográfica, o cara é muito estranho, assim, ele pede carona na estrada, né, e ele é irmão do Letterface, tá entendendo o filme, que ele faz parte da família do Letterface, né, e ele é o psicopata que falaria, que tem mais, ele é louco, mas ele fala, enfim, ele é um dos irmãos malucos do Letterface, né, engraçado, né, muita gente não sabe e nem conhece esse aqui, esse aqui é do filme 2, no caso, né, e a galera não sabe quem é, o pessoal fala, ah, um zumbi, não sei o que, mas, pessoal, não é um zumbi, é o próprio Rich Kikler, por que que é ele, cara, porque no filme 1, eu vou dar um spoiler, né, galera, no filme 1, ele é atropelado, ele é atropelado, e acaba o filme, o Letterface, no meio da rua, com a serra elétrica, maluca, engraçado, né, no filme 2, pra dar uma ligação com o filme 1, e pra dizer, pô, cadê o irmão do Letterface, aquele maluco que se cortava, né, os caras reviveram ele, mas, tipo, como zumbi, só que, claro, ele não é um zumbi no filme, o outro irmão do Letterface, que depois eu vou mostrar, vou fazer um review no canal pra vocês, ele, é o Tolkien, se eu não me engano, ele pega e fica brincando com o Rich Kikler, então, tipo, é ele atropelado, tá ligado, é assim que acabou a vida dele, foi atropelado, né, e aí ele, tipo, não tem pernas, não tem nada, ele foi atropelado no meio da estrada por um caminhão, que o caminhão, se eu não me engano, era Black Maria, tinha até um nome, o caminhão, no filme 1, e aí, então, é ele atropelado, versão meio que zumbi, assim, cadáver, engraçado que o Letterface e o outro irmão dele vivem com ele pra cima e pra baixo, como se fosse homenagem àquele filme Um Morto Muito Louco, né, que é um cara que tá morto e os adolescentes andam com ele pra cima e pra baixo, lembrando anos 80, assim, né, eu não me lembro qual o filme que veio primeiro, eu acho até esse que veio primeiro, o Letterface, né, o Massacre, mas é muito engraçado essas cenas do filme 2, né, mas ele, ele aparece mais no filme 2, notem os detalhes dessa figura, né, olha só, ele é muito assustador, né, a NECA faz uma escultura, a NECA até tá se melhorando nas esculturas, né, olha só o olho, o dente, o cabelo, né, cara, um cabelinho mesmo, a roupa, como eu falei, é meio folgada, né, mas é bem legal, engraçado que tem umas tiras ali, ó, não sei se vocês estão vendo essas tiras ali, essa tira aí dá pra botar ele junto com o Letterface, com o Letterface que estivesse carregando ele, é muito legal, ele é muito massa, tem essa bolsinha de pele aqui, que tá nele também aqui, né, que é ele mesmo, esse aqui é muito legal também, ó, o rosto dele, a cara dele muito louca, meio vesgo, meio com sangue na cara, a máquina fotográfica antiga, que ele tira as fotos, atrás não tem nada, galera, o tecido até que é legal, assim, poderia ser mais justo, assim, a roupa mais, com caimento melhor, até que essa não está tão ruim, tem alguns pontos de articulação, ela ficou bem articulada, né, vem poucos acessórios, assim, vem essa navalha aqui, vem essa foquinha, câmera, mas, pessoal, vale a pena vocês comprarem essa peça, a peça é muito louca, quem curte o filme do Letterface e o Massacre vai adorar ter essas peças, enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse review, não esqueça de dar um like, curtir no canal, e valeu, galera, fui!